Olá, bom dia, muito obrigado pela sua companhia, tenha aí um dia muito abençoado hoje. No programa Agro Negócio, você vai ver que as perspectivas do mercado de grãos poderá favorecer em muitos produtores brasileiros agora na próxima sábado. Vamos mostrar numa reportagem que se o pecuarista fizer um planejamento, se tiver uma gestão profissional, os negócios da fazenda darão resultados positivos, principalmente numa época de crise. E vamos falar também sobre estação de monta, qual a melhor época, como deve estar o rebanho e o trato, como deve ser. O programa Agro Negócio já está no ar. Eu começo o programa de hoje falando sobre perspectivas de mercado de grãos que poderá favorecer em muito os produtores brasileiros. Haja vista que a situação da agricultura, principalmente na Europa, não está passando por momentos, ou melhor, está passando por momentos muito difíceis e um futuro sombrio. A projeção do USDA, que é o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, aponta uma produção combinada de cevada, milho e trigo lá na Europa, que poderá cair 20 milhões de toneladas agora nesta safra, em comparação com a safra do ano passado. E com a produção total de grãos, sendo a menor desde a temporada 2018-2019. A consultoria AG Rezerci Brasil, ela espera que a produção de grãos da Europa seja cortada em mais de 3 a 4 milhões de toneladas, já que os rendimentos do milho são digeridos nos próximos 30 a 45 dias. Já o USDA atrela os estoques de grãos combinados na Europa este ano a uma baixa de 19 anos, ficando aí por volta de 22 milhões de toneladas. Os estoques e uso recordes serão inevitáveis e existem poucas dúvidas de que o movimento de grãos lá da Ucrânia para a Europa Oriental será desafiado até que a guerra termine. Pelo menos é o que afirma a AG Rezerci Brasil. Os estoques e uso de grãos em 2022, 2023, estão projetados em um recorde de baixa de 8%. Mas a consultoria acredita que os estoques e uso de grãos lá da Europa caem de 7,8% a 7,9%, o que reflete apenas 28 dias de consumo. E agora você vai acompanhar uma reportagem sobre a situação da pecuária de corte. Custos altos e preço de venda do animal nada satisfatório. A pecuária de corte vive momentos delicados para quem faz uma boa gestão, para quem tem planejamento. Agora, para quem não tem, aí a situação está complicada. Confira. O mundo vem passando por momentos delicados em relação à ordem social, econômica, política e principalmente em relação à segurança alimentar e também à desorganização climática, tendo como pano de fundo a poluição do planeta. Esses e outros problemas colocam em xeque o setor produtivo brasileiro e também mundial. Os custos de produção aqui no Brasil subiram mais de 100% nesses últimos dois anos, preocupando em muitos produtores. E dentro desse contexto está a pecuária de corte, que também sofre as consequências dessa situação conturbada. E será que a pecuária de corte tem saída? Eu vou conversar agora com o Maurício Veloso. O Maurício é agrônomo, é pecuarista, faz um belo de um trabalho em duas propriedades que ele tem. Pecuária de corte e também mexe com um pouco de leite. Mas o forte mesmo é a pecuária de corte. E nós estamos, basicamente, basicamente não. Já acabou o mês de maio, nós estamos em junho e a clássica pergunta, o que fazer agora numa situação complicada que está vivendo a pecuária hoje? Mas será que é tão complicado assim? Oi, Toninho, tudo bem? Bom, obrigado por você estar aqui. Obrigado a você que está nos vendo. De fato, o cenário pecuário de 2022 é mais desafiador do que os últimos que temos vivido, mas não é diferente. O que acontece, Toninho, é que o pecuarista, a primeira coisa que ele faz é se apavorar com a redução dos valores da rouba. E ele fica muito preocupado justamente com um fator que ele não tem a mínima gestão sobre ela. Ele não tem como definir qual é esse valor que ele vai vender ou deixar de vender o seu animal, seja de reposição ou sejam as suas arrubas para baixo. Entretanto, ele pode, deve, ter um controle muito rigoroso sobre os custos de produção. E nós temos esse controle aqui na fazenda e muitas outras pessoas também o têm. E é preciso que a gente faça a primeira de todas as lições de casa, que é, além de produzir bem a forragem, é saber colhê-la no momento exato. É, e a colhedora é o boi, né? A colhedora é o boi, mas às vezes nós também temos outras colhedoras. Porque no momento das águas a gente tem um excedente de produção. Então aqui nós temos o gado todo pastejando todas as áreas, entretanto, a gente faz algumas reservas para que a gente possa fazer silagem de capim, para que a gente possa fazer feno e ainda assim sobrar forragem reservada, auxiliando a gente durante o período da seca, para que o animal nunca deixe de ganhar peso a um custo de produção bastante baixo, permitindo assim com que a gente possa fazer um acabamento, uma terminação com bastante sossego na hora do confinamento. E é interessante também, esses animais, por exemplo, que nós estamos vendo aqui atrás, Toninho, que são cruzamento de sinde com nelore, e são animais que merecem a medalha da lição de casa bem feita. Porque eles foram corretamente nutridos desde o ventre da mãe, desde o útero da mãe. Então eles tiveram todas as suas fibras musculares, ósseas, células ósseas, todas elas desenvolvidas ao máximo, enquanto embrião, para que eles possam expressar todo o seu valor genético durante a vida de recria deles, e também de terminação ou de reprodução, como é o caso das irmãs desses animais aqui atrás. Então, essa é a forma da gente fazer uma pecuária do ganha-ganha. Quer dizer, ganha quem cria, ganha quem recria, ganha quem engorda, ganha a indústria e ganha o consumidor com uma carne de excepcional qualidade. É preciso que as pessoas entendam que num momento desafiante como esse nosso, o segredo não é correr da tecnologia, mas é usá-la a favor. É usar a tecnologia certa. Então nós estamos aqui fazendo o arroz com feijão. Bem feito. Que é usar a pastagem. A pastagem, ela está aí para isso. E não existe uma rouba colocada nos animais mais barata do que a rouba colocada através de pasto. E como que você vai trabalhar com isso? Claro, você tem que usar proteínado. Hoje não adianta você fugir disso e dizer que é sabido e mais esperto que os outros em não usar. Tem que usar qual é o proteínado que você vai usar. Aí sim o seu técnico vai auxiliar você, vendo, conhecendo o seu sistema de manejo de qualidade das suas pastagens, qual é o suplemento que você vai usar, atendendo a sua estratégia de cria, de recria, de engorda. Mas é fundamental, primeiro, que você use a tecnologia a seu favor e use principalmente essa, o feijão com arroz. Fazendo a lição de casa completa. Não precisa inventar. Toninho, não existe uma solução salvadora. Não, não tem, não. Não existe. Mas essa caixa de ferramentas tecnológicas, adequada à sua, à minha realidade, que são diferentes, mas existe para cada um uma caixa de ferramenta exatamente do tamanho da sua necessidade. E é importante que use. Não se afaste dela, porque é o caminho mais curto para que você perca dinheiro. Vamos todos nós, pecuaristas, fazer a nossa lição de casa tranquilo, sendo orientada por técnicos competentes. Que tem muitos no mercado, mas tem muita focaria também. Em todo lugar, em toda profissão tem, mas nós temos, de fato, uma fartura de gente muito boa, muito bem formada, capaz de, mesmo em momentos de... Complicados, né? De cenário bastante desafiador, a gente consegue lucratividade. Mas, necessariamente, é por um custo inteligente. Não é o menor custo, mas é o melhor custo. Custos inteligentes, baixos, porque a gente está tratando com biologia e ninguém sabe que dia vai chover, vai deixar de chover. Esse sobe e desce das commodities é muito complicado, ainda mais no momento de guerra lá da Rússia com a Ucrânia, que a gente está vivendo o maior produtor de milho. Rússia e Ucrânia, os maiores exportadores de trigo. Quer dizer, a gente vive mundialmente um momento, assim, de bastante delicadeza, de inflação crescente em todo o planeta. Então, mais do que nunca, você e eu temos uma responsabilidade muito grande em relação ao controle de custos. E não é não ter custos, mas é ter custos inteligentes, que, de fato, nos tragam o retorno. Que mensagem é essa, Toninho? É, e aquilo que a gente sempre fala, vem falando aí há quantos anos. A pecuária é lucrativa, sim. Só depende de você. Ninguém tem uma receita de bolo, faz assim, não tem. A propriedade do lado de lá, de onde nós estamos, é diferente da propriedade do lado de cá. Use, procure o seu negócio, qual que é o melhor negócio que adapta você. Não adianta você ter 5 UAs por hectare. Às vezes, você com 2 UAs por hectare, você tem mais lucro do que com 5. Ou, às vezes, com 1 UAs por hectare. Não há nenhuma obrigatoriedade de você ter uma lotação altíssima. Você não tem que provar nada para ninguém, pecuarista. Você tem que provar a você, você tem que fazer graça para você, tendo uma produtividade que cabe na sua aptidão e que lhe proporcione rentabilidade positiva. Esse é que é o importante. Será que esse pecuarista, essa pecuarista que está nos assistindo, do Toninho, sabe que mais de 70% do resultado positivo que ele ou ela vão ter dependem única e exclusivamente do manejo? E manejo não gasta dinheiro nenhum. É só o jeito de fazer... E você conduzir a coisa. Presta atenção nisso. O seu jeito, a sua atitude, a sua conduta e do seu time. Seus colaboradores têm que ser um time com você. Faça isso. Mude o jeito de fazer. E procure eliminar todas essas torneirinhas abertas que estão abertas, pingando. São os desperdícios que acontecem em todas as nossas atividades, retrabalho, etc. Vamos procurar enxugar, vamos procurar ser um pouco mais racional, um pouco mais profissional e correndo atrás dessa aptidão justamente que cabe na sua realidade. Ótimo. O governo mexicano do presidente Andrés Manuel López Obrador assinou na semana passada um novo acordo com empresários, produtores, para ampliar o pacote contra a inflação e escassez com o compromisso de que 24 produtos da cesta básica permaneçam com preços estáveis até o dia 28 de fevereiro do próximo ano. Chegou-se a um acordo para enfrentar o problema inflacionário, o aumento de preços e o desabastecimento. O presidente mexicano acrescentou que os empresários não foram pressionados a participar desse novo projeto, acrescentando que será dado apoio aos produtores como preços baixos em fertilizantes e que 2 milhões de pequenos produtores serão beneficiados. O acordo para combater a alta da inflação especialmente em alimentos inclui a entrega de uma aliança única às empresas para agilizar procedimentos e aumentar a produção de itens como milho, frango e suínos. E com esse plano o governo mexicano busca que os preços dos 24 produtos da cesta básica seja reduzido em 8%. A situação no México se iguala a outros países da América Latina onde a situação se torna cada vez mais difícil de governar. E depois do intervalo nós vamos falar da situação entre Rússia e Ucrânia que está afetando uma boa parte do planeta e trazendo aí muita insegurança em relação ao futuro. E vamos falar também da próxima estação de monta. nós voltamos já a um minuto só. Rússia E aí, tudo bem? Você sabe que falta de iluminação pública é sinônimo de insegurança e tem muitos moradores na bronca por conta dessa situação em diferentes bairros da capital. E o Jornal do Meio Dia continua com as reportagens especiais neste Outubro Rosa. Vamos falar de câncer de mama sobre prevenção e tratamento. Participe com a gente no 985-19-7000. É, e tem quem diga que a gente colhe o que a gente planta. Bem, quem mora no campo sabe que não é bem assim. Para colher, não basta plantar. É preciso cuidar. É por isso que eu conto com a safra e irrigação na hora de cuidar da nossa plantação. porque com a irrigação eu posso colher muito, mas muito mais. No campo, na cidade, precisou safra. Chegou o Super App da Unimed Goiânia. Sabe o que isso significa? Super acesso à segunda via de boletos e extrato de utilização do plano. Super cartão virtual do titular e dependentes. E o Super Guia Médico no seu celular. Peraí, não acabou não. Tem mais. Muito mais. Plataforma de bem-estar, loja de seguros online para sua casa, carro, viagens e até pronto atendimento virtual. É ou não é super? Baixe agora mesmo e aproveite. Unimed Goiânia. Cuidar de você. Esse é o Super Plano. Adivinha que cidade eu estou? Vou te dar algumas dicas. Fica em Goiás. Tem produção no campo que ajuda a gerar renda e emprego. Tem qualificação profissional que melhora a qualidade de vida de muita gente. Já sabe onde eu estou? Na sua cidade. O sistema FAEG-SENAR está presente em todas as cidades de Goiás. ao seu lado, no seu campo, na sua cidade e com toda a sociedade. Sistema FAEG-SENAR é de todos, mas feito para cada um. 3, 2, 1. No SBT, todo mundo volta a ser criança. Tesoura! Dia 12 de outubro. Feliz Dia das Crianças. Uma homenagem do SBT. Agro Negócio. Oferecimento Senar Goiás. A maior escola da terra. No campo ou na cidade. Safra e irrigação. 39, 28, 40, 20. Eu vou conversar agora com Luiz Antônio Monteiro. O Luiz Antônio Monteiro, ele é o diretor técnico da Nutroeste Nutrição Animal. E nós vamos falar de um tema, um tema assim, muito, mas muito interessante, principalmente para você que tem fêmeas, você que é pecuarista de corte e tem fêmeas. Nós vamos falar sobre estação de monta. Nós estamos já no mês de novembro, de outubro, desculpe, e isso é fundamental. Nós temos aí mais dois, três meses para fazer esse trabalho. Luiz Antônio Monteiro, muito bom dia, muito obrigado pela sua presença. E eu tenho certeza que esse tema é um tema muito importante. Tudo bem? Muito importante, sim, Tony. É um prazer estar aqui com você falando sobre isso aí. Monteiro, nós temos agora, todo ano, nós temos seca. Sem dúvida. E todo ano, nós temos uma época, que é a época das águas. Nós estamos no comecinho de outubro, não começou a chover para valer ainda, provavelmente lá para o dia 15, 20, é que começa a estabilizar as chuvas. E nós vamos começar a ter pasto lá para o final de novembro. Mas a estação de monta, a turma que já tinha que estar preparada, porque para muitos pecuaristas começa agora, né? Outubro, novembro, dezembro, né, Monteiro? É, o que acontece, Tony, é que agora que começam as chuvas, os dias ficam mais longos e com mais calor, há uma maior facilidade para a vaca entrar em fio. Sim. Só que, ela precisa de comida e ainda não tem essa comida. Ela precisa de pasto. Então, o ideal é que você espere algum tempo, antes de colocar os touros na vacada, e deixe para colocar quando você tiver pasto. Quando é que nós vamos ter pasto? A partir de, pelo menos, a metade do mês de novembro. Sim, verdade. Por quê? Se eu colocar o touro na vaca agora, provavelmente, ela está parida, se tiver tudo normal, ela está parida, está amamentando o miserro, e ela tem dificuldade para se emprenhar. Bom, mesmo que ela emprenhe agora, ela vai parir em julho. Julho é a auge da seca. Então, ela vai sentir muito enquanto estiver tratando esse próximo bezerro. Então, o ideal é que a gente atrase agora, deixe para colocar touro na vacada. Eu gosto muito, aqui, para Goiás, de colocar touro no dia 1º de dezembro, que eu acho uma época muito boa, e o bezerro vai nascer 282 dias depois, quando estiver começando o período chuvoso. Bom, agora, para que você tenha um resultado, vamos dizer, positivo na sua propriedade rural, você tem que ter uma vaca que já tem, vem tendo um tratamento razoável, não é, Monteiro? É, a vaca, principalmente a vaca que esteja parida agora, ela tem que estar ganhando peso. Ela não pode estar perdendo peso. Se ela estiver perdendo peso, a chance de emprenhar é muito baixa. Bem, então, o que que ela precisa? Ela precisa de pasto, ela precisa de uma mineralização muito boa, quando eu digo uma mineralização muito boa, é fornecer aí por volta de 15, 18 gramas de fósforo para uma vaca por dia, mais todos os outros elementos na quantidade que ela precisa. então, não adianta eu dar, por exemplo, um sal mineralizado para uma vaca agora, de modo que ela esteja recebendo menos do que precisa. A dificuldade para emprenhar vai ser grande e as consequências futuras serão muito ruins. Quer dizer, a consequência futura que o Monteiro fala é o seguinte, você tem 100 vacas, por exemplo, 10 vai parir numa época, mais 10 vai parir na outra, 20 vai parir numa outra época, quer dizer, você fica com o rebanho totalmente desuniforme. E o rebanho que uma bezerrada vai sofrer, né? E se você não tem uma estação de monta, você não consegue quantificar o seu índice de desmame. E qual é o índice de desmame que nós temos que obter? quando você coloca preço no pasto, mão de obra, vacina e medicamento e mais o dinheiro que está investido na vaca e mais a mineralização, uma vaca custa o seguinte, vamos falar de 100 vacas, 100 vacas e 4 touros, por exemplo, custa o dinheiro de 60, entre 50 e 60 bezerros desmamados, sendo metade macho, metade fêmea. Então, um índice de desmame de 60% é mais ou menos o ponto de equilíbrio. Abaixo disso, você está perdendo dinheiro. Bom, resumindo então, eu tenho 100 vacas e 4 touros. 4 touros, tudo a campo. Essas vacas emprenharam, as 100 emprenharam. Porém, índice de parição é uma coisa, índice de desmame é outra coisa bem diferente. As 100 vacas, pode parir, pode parir a 100. Agora, será que você consegue desmamar os 100 bezerros? Esse é que é o problema. Na média geral, se consegue aí uma média muito boa de desmame entre 60 e 70% da montanha. Não, 60% é mais ou menos o ponto de equilíbrio. Então, não pode ser 60, tem que ser acima de 60. O índice bom de 100 vacas, o ponto de equilíbrio é 60%. 60 bezerros, é. Um índice bom que eu considero é você desmamar acima de 80 bezerros. Acima de 80, se eu amar de lucro é alta, muito alta. Dilui a despesa, né? O custo fica nessa faixa entre 50 e 60 bezerros. e o que tiver acima é lucro. Pois é, então, você tem que ter aí o índice, o índice, vamos dizer, quase que mínimo, nem para ganhar, nem para perder, seria um desmame de 60%. É, e uma coisa extremamente importante é a mineralização da vaca, o capim que essa vaca vai comer depois que estiver é prenha, porque ela vai gerar um bezerro na barriga e vai cuidar de outro ao pé. Essa comida tem que ser suficiente para ela e para os dois bezerros. Se isso não acontecer, a penalização na próxima aparição vai aparecer. Então, você falou uma coisa muito interessante que às vezes a gente não liga muito, de maneira geral não liga. Você tem uma vaca, essa vaca pariu, por exemplo, está com um bezerro lá de quatro meses ao pé. Essa vaca fica prenha novamente, ela emprenhou. Aí ela tem, você disse, ela tem que alimentar ela, tem que alimentar o bezerrinho que está na barriga dela e tem que se preocupar com o bezerrinho que está lá no chão. Está no chão. Entendeu? E uma vaca nelore, por incrível que pareça, ela começa com um pico de lactação aqui e vai descendo, não é, Montan? A vaca nelore tem esse problema. É, por volta do terceiro mês depois de parida, a quantidade de leite que ela produz normalmente não é capaz de fazer com que o bezerro apresente o maior potencial de crescimento. Então, a partir do terceiro mês de nascido desse bezerro, é muito interessante que ele receba uma suplementação no coxo, uma ração específica para o bezerro, num local onde só esse bezerro consiga entrar, que a gente chama de creep feeding. e esse bezerro vai ser desmamado mais ou menos com uma rouba, entre uma e duas arrobas no momento da desmama, por volta do sétimo mês, com uma vantagem, que ele pode ser desmamado no quinto mês de idade sem nenhum prejuízo para ele. E uma vantagem enorme para a mãe dele que vai se recuperar muito mais, com muito mais facilidade. E quando nós tratamos do bezerro no creep, existem alguns trabalhos que mostram que há um aumento de até 10% no índice de fertilidade da mãe desse animal, só pelo fato de ele estar comendo uma comida suplementar além do leite. Quer dizer, ele vai deixar a mãe de lado, ele vai dar uma folga para a mãe. Vamos dizer, ele enche menos o saco da mãe, né? É, enche menos o saco da mãe, isso é verdade. E, às vezes, muita gente pensa que o creep fica caro, mas quando você passa a régua e faz os cálculos direitinho, pode ter certeza absoluta. Lá no fim do processo, ele sai muito mais barato do que se você largar o bezerro sem essa suplementação. A comida que o bezerro come durante o terceiro mês até a desmama custa alguma coisa em torno de meia ruba. Então, pronto. Não precisa falar mais nada. Monteiro, mais uma vez, obrigado pela sua presença aqui no nosso programa. Esses temas são altamente importantes, são educativos, elucidativos. Muito obrigado e até a próxima. Eu que agradeço estar aqui com você, Toninho. É um prazer vir aqui. Muito obrigado. E o programa de hoje chegou ao fim. E eu termino o nosso programa com a seguinte frase. De vez em quando, você tem que fazer uma pausa e visitar assim mesmo. Um grande abraço. Muito obrigado pela sua companhia. Que Deus nos abençoe. E até o próximo programa. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho